E aí galera, beleza? Professor Alcides para continuidade do nosso conteúdo relacionado à biologia e nós aí trabalhamos nas nossas últimas aulas já alguns assuntos relacionados a biologia e na aula de hoje nós vamos falar de biotecnologia, ou seja, a tecnologia que desenvolve uma técnica que tem como objetivo a melhoria de parte ou o todo de um ser vivo. Ok? O próprio termo biotecnologia, se vocês observarem lá a etimologia da palavra, vocês verão que ele traz esse sentido, né? Logia é estudo, técnica é uma melhora de algo e bio é vida, né? Então é o estudo da técnica que melhora o ser vivo ou uma parte dele. Então agora que vocês já sabem a etimologia, fica fácil de lembrar o que é a tal da biotecnologia, né? Biotecnologia não é uma coisa nova, ela tem aí mais de 50, 60 anos, mas atualmente ela tem ganho uma grande importância, né? Em virtude aí da necessidade que nós estamos tendo de melhorar a produção em pequenas áreas, melhorar os custos de produção, o que, claro, sempre foi algo que o ser humano buscou, sempre, né? É claro que se vocês darem uma olhada no material de vocês, vocês verão um cenário apocalíptico, né? Onde o material traz ali um cenário onde os seres humanos aumentaram em população, houve uma grande demanda por recursos naturais, né? Uma dificuldade de produzir alimentos, grande quantidade de poluentes, mas eu acho que não é ainda, claro, uma realidade que eu posso generalizar para os seres humanos. Claro, se vocês forem para grandes centros urbanos, talvez em alguns centros urbanos nós já tenhamos uma realidade assim, mas a transgenia, ela não foi baseada, né? Que é o assunto da nossa aula de hoje, basicamente transgenia, ela não foi baseada num cenário apocalíptico, na verdade, ela foi baseada na necessidade de melhorar que nós humanos temos, ok? Nós melhoramos, buscamos sempre uma melhora das coisas, né? E, claro, ela tem contribuído e muito para que a nossa qualidade de vida possa melhorar. Tem seus pontos negativos, é claro, mas os seus pontos positivos hoje são maiores, né? Digamos assim. Bom, nós usamos muito essa biotecnologia, claro, falando de transgenia, na produção agropecuária, né? Por exemplo, a nossa nação brasileira, ela tem aí como um grande alavanca a produção agropecuária, né? E, então, essa questão da biotecnologia, ela é super importante, falando de território nacional brasileiro, tá? A transgenia, ela traz, então, basicamente, organismos geneticamente modificados, que são os chamados OGN, né? Esses, então, eles são alterados na sua estrutura genética, permitindo, então, que eles possam ter características que nós desejamos, facilitando muito, né? A nossa produção, claro, com certeza. E o soja, gente, ele foi, no Brasil, aí, o pioneiro, digamos assim, da questão transgênica, mas diferente, diferente do que a maioria das pessoas possa ter aí como embasamento histórico, na verdade, não foi o soja o primeiro transgênico a existir, né? Lá na década de 70, quando surge, então, a transgenia. Nós temos, então, como carro-chefe, aí, a esterica coli, que tem, então, genes modificados, ou seja, genes de sapos vertebrados inseridos dentro da sua estrutura genética. Então, ali, nós temos o primeiro advento, né? Aí, começa o aumento da resistência do tabaco, né? Antibióticos, que era um problema aí na produção do tabaco, né? Bactérias sintetizando insulina, insulina essa que era obtida de outros vertebrados, né? Tinha que fazer, ali, a extração, né? Em outros vertebrados, o que gerava, ali, uma certa insatisfação, risco de contaminação. E, então, bactérias que produzidas em laboratório, não são contaminadas, podem, então, estar sintetizando a insulina e, então, auxiliando aquelas pessoas que têm o quadro de diabetes, né? Como nós já vimos aí em outras aulas, a incapacidade, então, de produzir um hormônio pancreático que faz, então, o ser poder metabolizar a glicose, né? Coisa que vocês sabem que é bem comum, ok? Então, aí sim surge a soja, né? Que é geneticamente modificada. A soja, vocês sabem muito bem, ela é uma cultura que tem um interesse internacional. Ela é produzida com o objetivo principal de ser usada como um produto para constituir rações e outros produtos que são derivados deste grão, né? Dessa leguminosa. Então, ela ganhou o mercado acentuado e, hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos uma extensa área de cultivo de soja, principalmente aí nos períodos mais quentes do ano, né? E a soja, inicialmente produzida, ela tinha ali uma necessidade de um manejo, de um cuidado muito maior. E, claro, que levava, então, os custos a serem mais elevados. Com o advento da transgenia, principalmente relacionado à resistência a herbicidas, o produtor, ele, então, acaba tendo os seus custos produtivos minimizados num primeiro momento, uma vez que ele não precisava estar fazendo lá. Então, o cuidado, né? Mais próximo a campo de certas ervas daninhas. Então, ele, com o advento da transgenia, ele poderia, então, utilizar de uma ferramenta química para fazer o controle desses competidores do soja, por luz, por água, por nutrientes, controlando, então, esses competidores e aumentando a sua produtividade com um gasto energético e, por que não, econômico muito menor, né? Isso fez, então, o soja transgênico que, na nossa região, entrou através da Argentina, pelo Rio Grande do Sul e foi tomando espaço, tomando espaço, chegando aqui, lá em meados de 2002, 2004, aqui que eu falo, no oeste do Paraná, né? E, então, ganhando muito, muito espaço. No primeiro momento, ali, houve uma retenção, né? Pelo pessoal que trabalha na área ambiental. Unidades de conservação, então, tinham áreas de entorno que eles poderiam controlar diretamente de 10 quilômetros, então, ninguém podia plantar transgênico em 10 quilômetros que circundavam toda a unidade de conservação. Então, por exemplo, aqui no oeste do Paraná, isso foi, ali, uma retenção de grandes extensões de área. Mas, depois, a coisa foi mudando, foi mudando, foi mudando. E, hoje, a área de amortecimento aí fica, em unidade de conservação, fica em torno de 500 metros apenas. Então, permitiu o avanço da transgênia em grandes extensões territoriais, né? E, lógico, dominada a técnica, isso foi, então, sendo cada vez mais comum em outras necessidades produtivas, como, por exemplo, a resistência a insetos, né? Que causam vários danos. A resistência a interpéries ambientais, como as secas, a calor extremo, a, enfim, a vento, né? Algumas variedades antigas, elas não poderiam estar presentes ali onde tinha muito vento, porque quebravam, etc. Tinha um crescimento muito rápido. E isso foi sendo mudado, né? Claro, também, a adição de características importantes e benéficas para a nossa alimentação, como, por exemplo, a presença de mais ácido oleico. Oleico que é super importante aí para a nossa alimentação. Bem, quando nós falamos de transgênico, então, gente, nós temos que ter bem claro a diferença entre transgênia e híbrido, né? Transgênico e híbrido. Esses dias eu recebi aí a visita de alguns religiosos amigos e um deles justamente me questionou, mas e o híbrido? É diferente do transgênico? Qual é a diferença entre eles? Bem, os híbridos, eles são cruzamentos, né? Feitos entre espécies diferentes que geram, geralmente, descendentes infertos. A maior probabilidade é gerar descendentes infertos. Isso já acontecia naturalmente, né? Vamos usar em um exemplo qualquer, quem plantava melancia e abóbora numa mesma área. Sabia que híbridos, eles eram possíveis, porque a abelha polinizava a abóbora, saía com o pólen da abóbora e a melancia polinizava a melancia com o pólen da abóbora. Como é muito próximo ali um do outro, né? São plantas muito próximas do ponto de vista taxonômico, Então, a estrutura do pólen, ela pode, da abóbora, pode polinizar a melancia e vice-versa. Então, as melancias se desenvolviam, mas elas vinham com um gosto um pouco diferente. Ou seja, elas vinham com um gosto um pouco mais amargo, né? Então, isto era possível naturalmente, né? Então, é algo que já existia. No caso da transgenia, existe também um cruzamento de genes, tá? Existe também um cruzamento de genes. No entanto, os descendentes gerados, eles são férteis. E isto, a transgenia, ela pode ser feita com genes de espécies totalmente diversas, né? Nós vimos aqui, agora há pouco, o exemplo do sapo, um vertebrado, e a esquerica cólica é uma bactéria, reino monera, reino animal, extremos opostos, né? É unicelular para pluricelular, totalmente estruturado. No caso do sapo, a bactéria é muito simples. E isso, então, permitiu com que nós pudéssemos usar um leque muito diverso de características gênicas que poderiam ser usadas para melhorar, então, a produção, no caso humana, né? De alimentos e várias outras coisas. Uma coisa que nós precisamos saber é que todo produto transgênico, então, ele traz esse símbolo na sua embalagem, uma vez que dentro dele, então, nós temos alguma parte ou o todo que traz, então, algum tipo de organismo que foi, então, geneticamente modificado através da técnica de transgenia, tá? Então, se vocês pegarem, por exemplo, o óleo de soja, vocês verão na embalagem dele, esse T bem, bem, bem pequenininho, até você tem que procurar um pouco, né? Porque ele fica, às vezes, imperceptível, às vezes, é colocado no lado, lá, mais do ladinho, né? Fora da, vamos dizer assim, do layout de entrada do produto, né? Mas, se você observar, ele é obrigatório por lei, ele deve estar lá, né? Para informar aquele que consome, porque nós não sabemos quais são os efeitos, né? Muitas vezes, desta transgenia na estrutura do produto e o que isso pode organizar, do ponto de vista genético, dentro do nosso ser, então, como nós não sabemos e nós fazemos isso, nós informamos o consumidor que aquilo está presente, aí o consumidor decide, ah, eu vou usar o transgênico, eu não estou nem aí e que venha o que tem que ver. Ou, o contrário, não, opa, vou ter cautela, vou procurar utilizar produtos não transgênicos, né? Claro que muitas pessoas não têm a opção de selecionar, acabam selecionando o mais barato, que geralmente, né, vai estar relacionado a esse tipo de produto. Outros produtos, por outro lado, meus queridos, como, por exemplo, a canola, você já deve ter ouvido falar do óleo de canola, né? Daí você pensa que a canola é uma planta. Na verdade, o termo canola significa que é de uma planta que foi geneticamente modificada, ou seja, que é transgênica, né? Então, se você olha lá, óleo, canola, significa já que aquilo é, sim, o produto transgênico. Mas, é claro, como já vem expresso lá, então o pessoal acaba não incluindo esse Tzinho dentro da estrutura da embalagem. E, claro, quem não sabe o que é canola, que não é o nome de uma planta, acaba comprando e usando como se fosse um óleo não transgênico, né? Então, fica aí a dica do professor. Gente, a produção dos transgênicos, ela envolve, então, algumas ferramentas, vamos dizer assim, para que isso seja possível, né? Nós temos entre essas ferramentas os plasmídeos, as enzimas de restrição e as DNA ligases. Então, vamos usar termos mais simples aqui para vocês entenderem, né? Para que nós possamos colocar lá dentro do DNA, no núcleo de todas as células do organismo, que vai ser no organismo transgênico, nós utilizamos alguns tipos de bactérias, né? De uma bactéria, vamos dizer assim. Então, essas bactérias, elas têm um DNA que é circular, que é chamado de plasmídeo, que também está presente nas células de outros seres vivos, tá? Então, nós fazemos o quê? Bactérias são fáceis de reproduzir em laboratório, são fáceis de controlar, tem um DNA pequeno. Então, nós introduzimos aquela sequência que nós queremos dentro da célula de uma bactéria, essa sequência se liga a um plasmídeo, plasmídeo, que é esse DNA circular que não está ligado ao DNA mais geral, né? Da bactéria. E esse plasmídeo, ele tem por objetivo, dentro das bactérias, pegar uma parte do DNA e levar para outra bactéria. Faz esse transporte intercelular de DNA bacteriano. Então, nós, seres humanos, ligando dentro desse plasmídeo, o DNA que nós queremos, a bactéria, então, se aproximando de outra célula, vai transferir esse plasmídeo que leva esse DNA para outra célula, tá? No caso, esta outra célula será, então, o tecido, né? O original que nós estamos mantendo no ambiente controlado, de uma planta, de um animal, tá? E, logo depois, nós adicionamos a isso enzimas de restrição, que vão lá, pegam o DNA daquilo que nós queremos modificar e cortam exatamente no lugar que nós queremos. Por exemplo, a estrutura, a sequência gênica, que no só já determinava a resistência a algum tipo de seca, a ausência de água. Nós vamos lá com esta enzima de restrição e cortamos essa parte. E essa parte, então, é solta. Com a introdução, através dos plasmídeos, de uma sequência nova, de uma outra forma de ser vivo, que é resistente à seca, este entra e é colocado no lugar. E aí, nós usamos as DNA ligases, que vão fazer a cola no DNA original desta partezinha. Aí, eu tenho, então, de uma soja que não era resistente ou era moderadamente resistente à seca, uma soja que vai ser resistente à seca, vai tolerar a falta de chuva. Olha que coisa, né? O que nós somos capazes de fazer? Então, olha só a sequência. DNA, nós colocamos lá na bactéria, o DNA é interesse, né? As bactérias são multiplicadas. Nós as colocamos em cultura de tecido do organismo que nós queremos fazer como transgênico. Nós transferimos os plasmídeos para as células do transgênico. Nós cortamos a parte do tecido do organismo que nós vamos fazer como transgênico, colamos e aí pegamos esse tecido e multiplicamos, dando origem ao organismo em questão. Tá, gente? Então, esse uso é muito diverso, né? Nós podemos adicionar resistência a certos seres vivos que nós usamos para a produção. Nós podemos minimizar custos na produção, seja de tempo de manejo, seja de recurso para fazer esse manejo, né? Que é bem interessante. E, claro, né? Melhoras nutritivas. Nós podemos colocar características nos transgênicos que farão aí, por exemplo, a adição de beta-caroteno em uma cultura que não tinha beta-caroteno para que nós possamos ter o beta-caroteno na nossa alimentação mais acessível. Bom, tudo isso, gente, também tem um aspecto negativo, né? Quando nós trabalhamos com transgênicos, algumas empresas têm um monopólio disso, né? E essas sementes transgênicas são produzidas por eles e vendidas. E o custo dessa semente acaba sendo bem elevado, né? Os produtores poderiam, dentro das suas, vamos dizer assim, propriedades, utilizar dessas plantas que eles plantaram, compraram essa semente, plantaram, e, claro, obter sementes novas. Mas, no Brasil, nós temos uma legislação que proíbe isso. Então, o custo, esse monopólio, né? Acaba elevando o custo das sementes para quem produz, e isso também é um aspecto negativo, né? O outro aspecto negativo é que nós não sabemos o que isso pode ocasionar ainda, né? Se vocês pensarem aí no Brasil, nós temos, talvez, aí, dois mil, e vamos supor, 2004, 2014, menos de 20 anos. Isso a gente não sabe o que pode organizar um ser vivo, né? Como nós, seres humanos, de efeito, né? Durante o uso contínuo na alimentação. Então, outro aspecto negativo. Um outro aspecto negativo é que se você faz uso de muitos defensivos químicos, nós, agrícolas, né? Ou pecuários, nós podemos, então, interferir na cadeia natural, cadeia ecológica, por exemplo, eliminando muitos polinizadores, o que são importantes também para nós, né? Então, outro aspecto negativo, aí, relacionado à produção de transgênicos, né? E, claro, muitos outros que nós podemos colocar aqui, tá bom? Então, é isso. Transgenia, uma biotecnologia que é muito atual, né? Os OMGs, os organismos modificados geneticamente. Beleza, gente? Então, fechamos a aula por aqui. Na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade com biotecnologia, trabalhando um assunto muito próximo da transgenia, mas que tem como objetivo algo um pouco mais diferenciado. Beleza? Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto